Olá pessoal, para quem não me conhece, eu sou o Leonardo, responsável pelo Canil Ralf Imperador. Bom, hoje eu queria dividir com vocês algumas fotos que a gente recebe ao longo do tempo de alguns clientes aqui do Canil. Essa maneira é muito legal porque vocês vão perceber como é que vão ficando os cachorrinhos aqui, né? Vão se surpreender junto com a gente. Bom, como o vídeo é curto, eu vou rapidinho para eu conseguir mostrar o maior número de clientes aqui para vocês. Essa foto aqui é da Melissa, uma cadelinha tricola, né? Que a gente vendeu aqui com essa coloração um pouco mais clara nas costas. Hoje ela está assim, ó. Recebi essa foto da cliente, ela está com uma tosa. Você vê que ela clareou bastante, ficou com marcação mais ou menos caramelo com branco, né? Um caramelo claro, um creme. Essa aqui é a Cleo. Era uma cadela bem pequenininha, né? Que surpreendeu para caramba a gente. Porque hoje ela está assim, ó. Aqui é uma foto que eu recebi, ela é maior. Ela cresceu bastante. Mas também muito sapeca. As donas dela mandam mensagem para a gente, liga. Está bem legal mesmo. Essa é a Julia, uma irmãzinha da Cleo. A Julia uma época chegou a ficar hóspede aqui em casa quando a dona dela viajou. Depois eu vi essa foto aqui, ó. Ela deveria já estar passeando com a dona dela no carro aqui. Deveria estar indo para algum lugar. Ficou bem bacana. A Julia uma pelagem bem farta mesmo. Esse é o Theo. Logo no início mesmo da criação do canil. Aqui você vê que ele era pequenininho. A trufa ainda estava pigmentando. E depois a gente viu essa foto aqui, ó. O Theo aqui deveria ser próximo do Natal, né? Ele já com um pelo maiorzinho, uma tosa aí. Bem bacana também. O Jack. O Jack é um cão que quando cresceu, logo assim pequeno, ó. A gente já sabia que tinha uma imponência muito grande. Eu até comentava isso. E depois quando ele cresceu, ele ficou parecido com o Spark, o pai dele. Eu tenho algumas fotos, ó. Esse aqui ele com a gravatinha vermelha. Esse aqui ele com uma espécie de um lacinho do Batman aqui. Bem legal. E esse é a última aqui, que eu acho bem parecida com o Spark essa foto. Eu tenho fotos do Spark, mas não é nessa época que se parece muito com ele. Ele com esse lacinho aqui do Almeirão. Esse é o Bob, uma cliente que aguardou nascer. Ela escolheu quando ele era filhotinho, porque ela queria dar de presente pra mãe dela. Depois eu recebi essa foto aqui pelo WhatsApp, ó. Ele deveria estar querendo algum petisco aqui, algum brinquedo, né? Essa coloração no corpo dele também é parecida com a do pai. Ficou mais escuro, um caramelo mais escuro. Essa é a Pandora, uma das primeiras cadelinhas também, né? Aqui do Canil. Ela mudou bastante também, ó. Aqui ela tava com uma tosa. Essa tosa é bem legal pra ajudar, assim, no calor. Você não precisa deixar muito baixo o Chips pra não perder aquela imponência, né? Mas pode deixar assim. Eu achei legal porque manteve um pouco do rosto um pouquinho maior. Eu acho que fica bacana. Você vê que ela também mudou a coloração. Mas ficou bem bonito. Esse é o... É o Oliver. O Oliver também tinha uma coloração, assim, mais pro dourado, caramelo, claro. Tipo um creme, né? É a gente abrir, assim, a pelagem dele e saber que ele ia mudar. Olha aqui o Oliver maior. Que ele também tava com uma tosa. Também muito bacana essa tosa. Que manteve um pouco da pelagem aqui na cabeça, né? E cortou mais o corpinho. Ficou bem panda, assim. Bem legal nas patinhas. Esse aqui é o Zeus. O Zeus, interessante. Ficou algum tempo aqui no canil. A gente já tava até se apegando. Olha, algumas fotos do Zeus. Essa é bem legal. E essa aqui dá pra ver na pelagem aqui dele, né? Essa é a Nicole. Eu acho que ela se chamou de Melanie. Olha aqui ela. Como é que ficou. A trofinha marrom também, bem interessante. Esse aqui é o Braddock. Foi vendido há pouco tempo. Olha aqui, ele já desenvolvendo também. Bem interessante, né? A cor também, bem legal. Essa é de uma cliente que eu converso bastante, dou dica. É a Maya. Olha como é que tá a Maya agora. Essa foto aqui. E mais essa, olha, de lá, assim, um amarelo. Essa é a Meg. A Meg foi vendida por uma pessoa que é criadora também, que já comprou alguns camis comigo. A Meg tem uma foto ótima. Que é essa aqui, ó. Bem profissional, né? Essa foto. Ficou muito bacana mesmo. Também tem essa aqui, essa ali. Que é da mesma dona. E tem uma outra, mas tá muito novinha ainda. Eu ainda não recebi muitas fotos. Essa é a Cristal. Cristal era, assim, essa cor tricola, meio acinzentado, né? Por debaixo era um caramelo claro. E aí, eu recebi essa foto aqui. Eu não lembro se ela me marcou, se eu recebi no WhatsApp. Mas eu achei interessante, assim, ela no carrinho. A Cristal é muito inteligente. Eu já vi alguns vídeos dela. Que a dona é ensinando a pegar algumas coisas. Eu fazia alguns comandos. Então, eu achei bem interessante. Porque tem pessoas que acham que o Cheats não aprende com facilidade. Mas aprende sim. A Cristal é a prova viva disso. Esse aqui é o Max. Bem bacana também. Depois eu recebi essa foto, ó. Do Max. Eu não sei se hoje o nome dele ainda é Max. Mas ele já saiu registrado com esse nome. Esse aqui é o Pompeu. Que também ficou muito parecido com o Spark. Olha, ele aí. Acho que aquele estava saindo de um banho tosse. Saca essa gravatinha aí do palhaço. Então é isso, pessoal. Se vocês gostaram do vídeo, dá um like. Compartilha aí com os amigos. Se inscrevam também no canal. E entra no Facebook do Canil. E eu vou deixar o WhatsApp também. Para vocês entrarem em contato. Para saber a respeito dos cãezinhos que estão disponíveis. Dos valores. Aí a gente sempre prefere que vocês entrem em contato mesmo pelo WhatsApp. Tá bom? Até o próximo vídeo.